Esse vídeo é para mostrar um fato muito inusitado, eu diria até raro, na aviação comercial mundial. Então, uma aeronave no dia 20 de fevereiro de 2021, uma aeronave da United Airlines. O voo da United Airlines, que passou por esse aperto aí nos céus, decolou de Denver, do Aeroporto Internacional de Denver, nesse sábado, e ele tinha originalmente como destino a Honolulu, Nova I. E houve um chamado de May Day para o controle de tráfego aéreo. E a aeronave, com 231 passageiros e 10 tripulantes, pediu prioridade para retornar para o aeroporto. E houveram também alguns registros aí, o pessoal postou em algumas contas no Twitter e outros aplicativos de mídias sociais, flagrantes da explosão do motor e flagrantes da queda de partes da aeronave em cima de residências. Vocês estão vendo na tela aí também uma declaração da Federal Aviation Administration sobre essa situação dramática. Agora vamos à sequência de eventos aí, que a gente acabou de explicar, em vídeo. Confiram. Sessãoianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaianaiana E aí eu vi as coisas flui em cima Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Chê, por que não estamos indo? Porque essas coisas estão caindo Eles estão caindo Eu acho que nós devemos ir Vamos lá. Onde está Josie? Holy I know, grab the dog I don't know what it is Myla, get under that Get under that, this is metal It's metal Myla 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 It came from the plane Well, I hope the plane is I hope the plane is Yay Yay I hope the plane is It's a different place I hope the plane is But it's so easy And it's to take the plane I'm like, oh my God And I know And I know